Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Meu nome é Nádia, eu sou criadora do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo para falar dessa planta aqui, ó, da minha columéia batom, tá? Ela tá com algumas florzinhas, tá bem fofa, ó. Essa planta aqui já deu flor esse ano várias vezes, agora tá com poucas flores, mas é uma flor muito bonitinha e eu vou falar um pouquinho hoje do cultivo dela, tá? Vou falar sobre substrato, rega, adubação, poda, troca de vaso, tudo isso daí, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final e quem pediu que eu falasse sobre essa columéia foi uma inscrita do canal muito querida, que é a Danusa Rio. Danusa, então vou fazer o vídeo hoje para você, tá? Espero muito que você goste e que vocês todos gostem, tá? Quem tiver dúvidas sobre o cultivo dessa linda plantinha, tá aqui um vídeo que espero que tire a dúvida de vocês, tá bom? Pessoal, antes de eu começar o vídeo eu queria pedir para vocês visitarem o meu Instagram, que todos os dias, ou praticamente todos os dias, estou colocando lá plantas com identificação e tenho ajudado muita gente a identificar suas plantinhas, tá bom? É arroba celebrando verde. Quero agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo, muito obrigada, né? Por estarem comigo, fiquem até o final e já quero pedir que vocês curtam o vídeo, pessoal, né? Sei que vocês vão gostar, curtam, comentem, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá pro vídeo. Antes de eu continuar o vídeo, eu vou mandar uns beijinhos, tá? Então, eu quero mandar um beijo pra Rosângela Pontes, que ela é do Rio de Janeiro. Beijo, Rosângela, tá? Obrigada aí pela visita nos meus vídeos e um beijo também pra Janice Costa. Então, essa é a columéia batom e tem outros tipos de columéia, tem a peixinho, eu já estive aqui. Deixa eu só falar antes de começar. A columéia batom, as columéias em geral, né? Elas têm um tempo de duração. Não são plantas que duram a vida toda. Elas têm uma duração em torno de cinco anos. Elas têm essa cinco, seis anos, aí depende muito do cultivo, né? É uma planta linda, bem ornamental. Ela, olha, essa aqui tá bem cheinha. Ela dá essas florzinhas aqui, que é um formato tubular, parece um batonzinho, por isso o nome, columéia batom. É uma planta que gosta de ambiente muito iluminado, como esse ambiente aqui, ó. Agora é tarde, agora é tarde, tá? Bate bastante luminosidade, porém não sol, tá? Ela gosta de sombra, é uma planta de sombra. Quem tem sombra, dá pra cultivar até dentro de casa, perto de uma janela, com bastante claridade e luminosidade, tá bom? Ela gosta de um substrato mais úmido. Vamos falar de substrato. Substrato dela mais úmido, não encharcado, tá? E o ideal pro plantio dela é um substrato composto com terra, né? Terra adubada. Sabe aquele asfagnum, que a gente compra, às vezes usa muito em orquídea. Pode usar misturado o asfagnum ou pode usar também a fibra de coco. Misturar no substrato. Pode pôr um pouquinho de humus de minhoca, areia limpinha, né? Areia de construção bem limpinha. O que mais? É basicamente a vermiculita, pode pôr um pouquinho de vermiculita ou aquele carolina sóio, também é muito bom. Fazer um substrato assim bem misturadinho. E a rega dessa planta, como ela gosta de ficar mais úmida, né? Substrato mais úmido, então vocês podem regar de duas a três vezes por semana. Depende da região de cada um de vocês. Às vezes a região é mais quente, então seca rápido o substrato, pode regar umas três vezes. Se a região é mais úmida, duas vezes, tá bom. Quando tá a época de muito frio, que o substrato mantém mais úmido, vocês fazem o teste do dedo pra ver se precisa de rega. Porque se ficar jogando água demais, pode apodrecer as raízes. Isso todas as plantas, né? Então, a rega, a adubação. A adubação dela, vocês podem fazer uma adubação orgânica, né? Que eu vou ensinar aqui, ou fazer uma adubação inorgânica, que pode ser com aquele NPK. Vocês podem usar um NPK, um 10-10-10, ou um 4-14-8, que ela aceita bem. Aí vem as instruções na caixinha, normalmente é um pouquinho, né? Vai espalhando assim, ó, um pouquinho nas beiradinhas e rega. Se for fazer uma adubação orgânica, que é uma adubação que eu gosto muito, particularmente, é muito simples, gente. Vocês vão colocar, eu vou dar uma receitinha. A adubação dela, vocês podem colocar três colheres de farinha de osso, uma colher de sopa, tá, pessoal? Uma colher de torta de mamona e oito colheres de humus de minhoca. Mistura bem esses três produtos. Pega uma colher de sopa, pra esse tamanho de vaso aqui, isso aqui é uma cuia, tá? Ó, deixa eu ver se dá pra ver. É uma cuia, ó, tá? Inclusive, eu vou fazer o replante dela, tá? Eu vou fazer um substrato novo e eu quero fazer o replante dela. E aí espalha aqui, ó, nos meinhos assim, um pouquinho, uma colher de sopa vai espalhando e rega. Esse substrato vai penetrar nas raízes e ela vai ficar muito linda e formosa. Vamos falar um pouquinho, como eu falei, é bom trocar ela de vaso com um novo substrato a cada, mais ou menos, uns dois anos, um ano e meio, dois anos. E a poda, né? Essa aqui tá precisando de poda, gente. Até trouxe aqui uma tesoura, deixa eu ver um depois, que eu vou falar um pouquinho da poda dela. Eu tô precisando podar ela, fazer uma poda e vou fazer replante. E vou fazer um novo vaso, né? Ela muda dela, pega por estaca. Se cortar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Corta aqui no meio da haste, ó. Corta aqui, tira as folhinhas de baixo e esse peda é por estaca, né? Vocês plantam, dá pra fazer um novo vaso com a poda dela, a gente dá pra fazer mais vasos. E vocês vão ter mais plantas aí, dessa aqui na sua casa. E essas folhinhas, ó, esse, ó, tá vendo aqui com essas folhinhas assim, bem pequenininhas, a gente sente que ela já tá precisando de uma poda, de um replante, né? Ela tá precisando de um... Só que o ideal é depois da floração, tá, pessoal? Depois que ela terminar a floração, olha que linda! Depois que ela termina a floração, aí o ideal é fazer tudo isso que eu falei. Fazer a poda, fazer o replante, aproveitar essas partes mais bonitas, assim, ó, que estão mais... as folhas maiores e fazer a multiplicação dela, né? Fazer o... plantar num novo vaso e ela enraíza, viu? Aí ela faz esse puristado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar dela. Gosta muito, principalmente agora, aqui na minha cidade tá muito sol, muito calor, né? Ela gosta, nesses dias mais quentes, de borrifar água nas folhagens dela. Ela ama quando vocês regarem a planta, já dá uma borrifada de água com borrifador. Eu pego com a mangueira, né? Com a mangueira mesmo. Faz aquele modo chuveirinho e pode borrifar. Eu fiz isso em todas essas plantas aqui desse jardim vertical. Fiz isso ontem, ontem, ontem. Borrifei tudo, molhei tudo. Eu faço a maior molhadeira aqui. Elas amam, principalmente nesse tempo mais seco, sabe? Elas se hidratam, ficam hidratadas, ficam melhor, ficam mais felizinhas, né? Outra coisa que eu ia falar, além da rega, é a adubação dela, que acho que eu não falei. Vocês podem fazer adubação a cada três meses ou quatro meses. Vocês podem fazer. Essa minha tá precisando. Essa minha aqui tá precisando de tudo, gente. Ela tá precisando de um novo vaso, um replante. Ela tá precisando de poda e ela tá precisando de adubação. Eu vou fazer tudo isso e em outro vídeo eu mostro pra vocês, tá bom? Ela já é mais cuidada, né? Aí, ó, que nem essa aqui, ó. Ela tá feia, olha as folhinhas pequenininhas. É que eu não tô com a tesoura aqui. Mas ela já pode, posso cortar aqui no meio, ó. Tá vendo? Até mais pra cá, fazer uma poda. Ah, gente, esqueci de falar de quanto em quanto tempo que replanta. O replante dela, tá? O replante a cada dois anos pode, um ano e meio, dois anos. Aí, vocês podem fazer o replante. Dois anos tá ótimo. Adubando ela, fazendo as podas, ela resiste bastante, tá? Aí, a cada dois anos, vocês podem fazer o replante dela. Então, é isso, gente. Danusa, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me pergunte, tá? Se eu souber, se eu não souber, eu pesquiso. Mas eu gosto de responder e tirar dúvida de todos vocês, né? É uma planta, pra quem tem bastante lugar de sombra em casa, muito boa pra cultivar. Certo, gente? Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Espero que vocês não tenham passado o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!